Passo Fundo amanheceu sem transporte coletivo nesta quarta-feira. Os trabalhadores das três empresas que operam as linhas no município aderiram às manifestações contra a reforma da Previdência. Nesse momento, a categoria faz uma assembleia para decidir se retoma o serviço à tarde ou se mantém a paralisação. Das 39 escolas estaduais de Passo Fundo, apenas quatro abriram normalmente. No município, das 68 escolas, 64 participaram do protesto e não tiveram aulas nesta manhã. A manifestação subiu a Avenida Brasil em direção da Esquina Democrática. Os trabalhadores do transporte público também aderiram à mobilização e os ônibus não saíram nas garagens hoje pela manhã. A mobilização é nacional e vai contra a reforma previdenciária proposta pelo governo Temer. Os professores estaduais, que também participam na manifestação, pedem pelo cumprimento da lei do piso salarial nacional, o pagamento integral do 13º salário, correção do vale-refeição e investimentos na área da educação. Vamos reagir agora, você não se aposenta. Ele não sabe de nada. A investigação é brigar pelo direito de se aposentar, com os direitos que nós temos. Porque ficar só olhando e fazer o que eles querem lá e vendo o circo pegar fogo, nós temos que fazer alguma coisa. Eu vou na rua, é pra lutar! Eu queria saber quais são as principais reivindicações de vocês, tanto dos professores quanto dessa paralisação unitária que a gente está tendo hoje, aqui em todo o Brasil. Os professores no Brasil inteiro tiraram como dia nacional de greve, em função de todos os ataques que estão tendo nos governos estaduais. parcelamentos, congelamento de salário, ataque a planos de carreira, infinitamente. Mas o ato que unifica as demais categorias e também os professores, em especial porque é um dos setores mais atingidos, é a reforma da Previdência. Nós entendemos que o desejo ou a iniciativa do sindicato, ela é louvável porque eles estão defendendo os interesses de uma coletividade. E nós entendemos que se esse fenômeno se concretizar, nós sabemos que eles precisam ter direitos e deveres. A partir do momento que retornarem, estarão recuperando as aulas normalmente. Então nós estaremos acatando porque não tem como criar uma guerra deflagrada, porque isso também é nosso desejo, aquilo que nós como professores estamos pleiteando. Durante a caminhada, os manifestantes receberam vaias e aplausos. A previsão é que os professores sigam parados por tempo indeterminado. As demais classes devem voltar ao trabalho amanhã.